Esse é o multímetro Aneng modelo Q1 Que a Banggood, parceira do canal, nos enviou para avaliar E também para a gente fazer vários testes no futuro Então vamos dar uma olhada nesse carinha? O multímetro vem nessa bolsa para transporte e acondicionamento A bolsa é em nylon, com abertura e fechamento em zíper E ela é toda acolchoada para ajudar a proteger o equipamento Vamos abrir aqui O multímetro O manual de instruções Todo em inglês Esse aqui é um termopar, pois ele também é um termômetro Pontas de prova E mais pontas de prova do tipo fina aqui E mais garrinhas, olhais que a gente já vai ver também Esse é o multímetro, vamos tirar a proteção aqui da tela Ele é todo emborrachado, essa parte preta aqui é borracha Aqui é plástico, na parte vermelha Então se ele cair, ele não vai quebrar tão fácil E também ajuda na aderência da mão Ele tem essa abinha para você deixar ele apoiado E facilitar a leitura E a alimentação é por aqui E vai com duas pilhas do tipo AA A operação dele é bem fácil Não tendo muitos botões ou rodas para você selecionar as funções Para ligar basta apertar esse botão vermelho E o mostrador se acende É um mostrador luminoso Então você consegue enxergar ele com baixa luminosidade Inclusive vou apagar as luzes da oficina Para vocês terem uma noção Está tudo apagado E dá para ver nitidamente os números que estão mostrando no visor Aqui uma luz bem fraquinha E ele tem um bom contraste também Estou colocando a lanterna contra ele E ainda dá para ver com muita facilidade Vamos dar uma olhada nas funções deste multímetro Primeiramente para ligar A gente precisa apertar e segurar este botão vermelho Ligando as pontas de prova Eu vou conseguir medir tensões em corrente contínua Para mudar eu aperto este botão Aí já aparece aqui AC E ao mesmo tempo Ele já vai medir também a frequência E apertando mais uma vez Ele entra no modo NCV Para a gente identificar as fiações de fio fase Apertando este botão A gente vai alternar entre DC milivolt AC milivolt E medição de temperatura Usando o Thermopar Apertando este botão A gente vai entrar nos modos de medição de resistência Medição de diodos e continuidade de fios Capacitância E novamente volta para a resistência Vamos dar uma olhada nos acessórios e pontas de prova Essas são as pontas de prova tradicionais As principais que a gente vai utilizar para fazer medições em cargas e tensões correntes maiores Ela tem duplo isolamento Suporta medições em até 10 amperes A ponta você pode tirar Essa proteção aqui para expor Uma maior área Olhando aqui mais de perto O grau de proteção dele para até mil volts É CAT 2 E 600 volts CAT 3 Tem mais outras várias pontas de prova aqui Inclusive estou com medo até de perder Tem pontas de prova do tipo jacaré Forquilha Temos também aqui Essas outras duas pontas de prova E os cabos para montar esses conectores Por último temos o Thermopar Que é um instrumento que a gente vai usar para aferir temperaturas Segundo os manuais de instrução Deste multímetro A gente pode medir temperaturas de até mil graus celsius Com este equipamento Não sei se chega a tudo isso Inclusive está um tanto quanto muito perto para você medir Esse tipo de temperatura com ele Mas é o que alega o fabricante Mil graus celsius Não sei se chega a tudo isso Antes da gente testar as funções Eu queria pedir para vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo Comentem se ficaram com alguma dúvida E eu também estou deixando aqui na descrição e no primeiro comentário Um link direto para o site da Banggood Para caso você tenha se interessado por esse multímetro Então vamos aos testes Antes da gente iniciar os testes Vocês devem ter reparado nesse adesivo Tampando mais um par de entradas Ele vem assim para divertir o usuário De que ele deve utilizar essas duas portas Para fazer medições de corrente Com o equipamento Vamos tirar aqui e expor As duas portinhas Então para fazer as medições em corrente A gente vai utilizar essas duas portas Conforme a escala indicada em cada furo O primeiro modo que iremos testar É o de detecção de corrente Ou seja, para detectar fios energizados Então a gente vai apertar este botão Para chegar até o modo NCV Então a gente aperta Uma Duas vezes Até aparecer aqui EF No display Então quando a gente encostar No fio energizado Ele vai Aparecer essa linha tracejada No display E emitir este bip O sensor fica bem No topo aqui Então é bem útil Para a gente Poder fazer manutenção Em alguma linha Sem Correr o risco De tomar um choque Sem Se a gente não sabe Se ela está ligada ou não Agora iremos realizar os testes Com as ponteiras Eu quero realizar a medição Da tensão Que está chegando nesta tomada Então eu venho Neste botão Ligo Ele sempre vai ligar No modo de corrente contínua Descer Então para mudar o modo Devemos apertar este botão Até aparecer AC A ponta vermelha Iremos conectar Neste borne E a ponta preta Neste aqui Como dissemos anteriormente Estes dois Iremos usar apenas Quando formos Medir corrente No caso da instalação elétrica Aqui da oficina Ela é toda 110 127 volts Então aqui no painel A gente vai deixar Na escala de volts Se eu deixar Em milivolts Ele não vai Dar a leitura correta Eu tenho que deixar A vírgula nesta posição Então eu insiro As pontas de prova Na tomada Aí a leitura aqui De 122,6 volts Mostrando aqui Que está lendo Em true RMS E a frequência De 59,96 hertz Então fique atento Para a escala De quando você estiver medindo Apertando aqui Este botão No modo De medição De tensão Ele vai te dar A leitura mais precisa Da frequência E apertando novamente Ele volta Para a corrente contínua Tenho aqui Uma bateria De 12 volts Então eu devo mudar Aqui Para descer Mudo a escala Também Ou eu posso Deixar no automático E ele vai reconhecer Como vocês podem ver Ele mudou aqui Para 12,27 volts E ele voltou aqui Para milivolts Mudar manualmente E isso vai mudar A precisão Na minha leitura Agora vamos realizar Alguns testes De componentes Eletrônicos Que ele também Faz medição Então para entrar Neste modo A gente vai apertar Este botão O primeiro modo Que ele entra É o modo De medição De resistência Temos aqui Temos aqui Um resistor De 11K Então vamos Medir a resistência Dele A gente pode ler Ali 10.92 E o K Do lado Do símbolo de 1 Temos aqui Se ele tocar Se ele tocar Se ele tocar um beep Contínuo Se ele tocar um beep contínuo Quer dizer Que o cabo está íntegro Então vamos testar Então o cabo passou No teste Para medir os diodos Iremos utilizar As garrinhas Para dar um exemplo Aqui De como utilizar Elas também Pegando aqui Aleatório Eu sei que diodo Tem sentido Mas só para a gente Saber aqui Como funciona Então o diodo Aqui está funcionando E eu tenho Um LED Aqui também Beleza Apertando mais uma vez Agora entramos No modo De medição De capacitores Primeiro Um capacitor Cerâmico De 100 Nanofaradays Então a gente Tem a leitura Aqui De 98 Vígula 40 Nanofaradays Aqui Esse outro É um capacitor Eletrolítico De 10 Nanofaradays Pode ver aqui 10.56 Nanofaradays Galera Cuidado com capacitores Esses aqui São pequenos Mas caso você Mexa com Um capacitor De maior Capacitância Você pode Tomar um belo De um choque Aqui temos Um capacitor Eletrolítico De 330 Microfaradays Tem que esperar Um pouquinho Porque ele carrega Aí ó Agora vamos testar O termômetro Dele E pra entrar No modo De medição De temperatura É este botão Aí ele vai Aparecer Aqui ó Vou segurar Um pouquinho Aí a temperatura Dele vai subir Mas medir Mas medir Temperatura Corpórea Aqui Não vai ser Tão legal Então vamos Pegar um Soprador Térmico Eu tenho Aqui este Eu tenho Este soprador Térmico Que você pode Ver no card Aqui Ele atinge Uma temperatura De até 500 graus Mas pra não Demorar tanto Assim Vamos colocar Na temperatura Mais baixa Que é de 300 Aparentemente Ele estabilizou Aqui em 210 Vamos mudar A potência Aqui E ver Se ele Aumenta Mais Ele levou Um tempo Aqui Pra Atingir A temperatura E O multímetro Acabou Desligando Pois ele Tem uma função De auto Desligamento Dá pra Desligar Essa função Também Mas vamos Iniciar Novamente Ó Pra não Ficar Gastando Tanta Energia Elétrica Aparentemente Ele estabilizou Nessa Temperatura Aqui Neste Modo Que eu Estou Medindo Eu Não Sei Necessariamente Onde Fica A Área Mais Sensível Deste Medidor Mas Esse Aqui Foi O teste Do Thermopar Bora Esperar Esfriar Pra Poder Guardar Ele Ainda Tem Uma Função Que Infelizmente Eu Não Vou Conseguir Mostrar Para Vocês Que É A Função De Medição De Ciclo De Trabalho Que Geralmente Você Vai Utilizar Para Fazer Medições Por Exemplo Em Circuitos De Carro Que Ele Faz Uma Onda Quadrada Como Por Exemplo A Sonda Lambda Do Escapamento Do Carro Ou Então Alguns Tipos De Injeção Eu Não Tenho Como Fazer Esse Tipo De Medição Mas Ele Consta Aqui No Manual No Mês De Julho De 2022 Quando Estou Publicando Este Vídeo A Banggood Mandou Um Link Com Preço Bem Especial Para Quem Ficou Interessado Em Adquirir Este Multímetro Que Tem Diversas Funções Então Dá Uma Olhada Aqui Na Descrição E Também No Primeiro Comentário Que Eu Estou Deixando O Link Lá Lembrando Também Que A Banggood Ela Tem Os Seguros De Envio E Também De Taxação Então Caso Seu Produto Seja Perdido Ou Taxado Você Tendo Esse Seguro Você Aciona Banggood E Eles Vão Te Ressarcir No Valor Do Produto Então Recomendo Bastante Dá Uma Olhada Pois Vale Bastante A Pena O Multímetro Aneng Modelo Q1 É Um Multímetro Muito Fácil De Operar Ele Tem Poucos Botões E A Maioria Das Suas Leituras São Feitas De Modo Automático Mas Você Também Pode Mudar A Resolução Das Escalas Ele É True RMS Então Para Fazer Medições Em Corrente Alternada Ele Vai Te Dar Uma Maior Precisão Ele É Muito Fácil De Operar Eu Estou Acostumado A Utilizar Esse Tipo De Modelo Que Você Tem Que Ficar Selecionando A Função Aqui Pela Rodinha E É Bem Chato As Vezes Você Não Vê Tá Na Escala Errada Daí Você Tem Que Tirar Mudar Escala Colocar De Novo Esse Aqui É Bem Mais Fácil De Operar O Visor Dele Também É Do Tipo Retro Iluminado Então Você Tem Uma Leitura Em Iluminação Zero Por Exemplo Já Não Ocorre Com Esse E Ele Também Tem A Função NCV Que É Para Detectar Corrente Este Equipamento Vai Ajudar Bastante O Canal A Melhorar As Medições Que A Gente Faz Nos Equipamentos Vai Ficar Melhor Inclusive Para Vocês Lerem Também A Informação No Display Em Relação A Este Equipamento A Gente Fica Por Aqui Não Esqueça De 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 Like Nesse Vídeo Também Comente Caso Tenha Ficado Com Alguma Dúvida Se Deste Alicate Adquirido Também Pela Banggood E Aqui Na Esquerda Um Vídeo Especial Que Eu Vou Sugerir Para Você Um Grande Abraço E Falou